Abertura Ontem trouxemos a notícia da violência sofrida por Eliane Pérez Caparossi, de 55 anos, por seu agressor Vinícius Batista da Serra, de 27 anos. Hoje vamos trazer relatos e dados sobre a realidade da agressão à mulher em nossa cidade. Quem primeiro fala conosco é Jennifer Loveway, coordenadora do Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS. Matheus, boa tarde ouvintes. Vim aqui falar sobre a situação da violência doméstica, da violência contra mulheres no município, em Alto Paraíso de Goiás. Enquanto o CRAS, a gente é um serviço que não trabalha diretamente com as famílias. O serviço que trabalha com os diversos tipos de violência é o CREAS. É um serviço que a gente ainda não tem no município. Mas, enquanto o CRAS, a gente recebe todos os diversos tipos de denúncias nesse sentido. Recebe famílias que já passaram por situações de violência. E, hoje em dia, a gente tem visto essa situação se agravando cada dia mais. Na televisão, quantas e quantas mulheres vêm morrendo através dessa violência. O que a gente chamou hoje de feminicídio. Muitos casais não aceitam o final de relacionamento e a gente vê as mortes acontecendo, que são realmente muito tristes. Mas, antes de vir acontecer, de fato, essa violência, a morte em si, a gente tem aí alguns sinais. Quais seriam esses sinais? Por exemplo, mulheres casadas há alguns anos, a gente verifica um histórico de violência psicológica, de violência emocional, violência financeira, e que, muitas vezes, não é percebido porque não existem marcas físicas. Não existe, não tem como comprovar, como é dito, pela justiça, precisa de provas. Mas, dentro da psicologia, nos atendimentos, a gente consegue verificar que essas marcas realmente existem. Então, a gente percebe a mulher num grau de depressão muito grande, numa baixa autoestima muito grande, e ela não se encontra e não se acha mulher o suficiente para poder finalizar e colocar fim a um relacionamento. Então, ela vai mantendo esse relacionamento e, infelizmente, a gente escuta. Ruim com ele, pior sem ele. O que é que dói, dói na gente ouvir isso, né? Então, ela vai se sentindo inferior, inferior, não se achando capaz de seguir a vida em frente. Muitas têm filhos, muitas não trabalham, se dedicam só à casa. E aí, se vêem como que eu vou fazer para dar comida a meus filhos sem o meu companheiro, sem o meu marido, né? Enfim. E vai mantendo essa situação de violência, Onde a gente chama de ciclo de violência, onde esse grau de violência só vai crescendo, crescendo, crescendo. Até chegar na violência física em si, nas marcas, na morte, né? Então, como que isso fica em Alto Paraíso? A gente tem, sim, casos de violência doméstica, Mas muitas mulheres têm medo, porque são ameaçadas pelo marido. Se alguém souber, eu vou te matar. Se alguém souber, amanhã você não amanhece viva. Então, é muito triste isso. E, alguns anos, né? A gente, por vários, esse tempo que a gente esteve no CRAS, Esses anos que a gente esteve no CRAS, a gente trouxe a equipe da Secretaria Cidadã responsável, né? Especializada nesses casos de violência. Fizemos palestras, fizemos campanhas, né? Fizemos rodas de conversa, para esclarecer a essas mulheres, né? Que é possível elas denunciarem, sim. Tem como a gente pedir, fazer esse pedido de distância, né? Do agressor. Mas é preciso que isso aconteça, né? É preciso pedido de socorro, porque ela precisa ter coragem para denunciar, infelizmente. Porém, antigamente falava assim, briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas, hoje em dia, se mete, sim. Então, ninguém precisa ficar vendo essa violência, ver as agressões e ficar calado. É possível ligar, fazer uma denúncia anônima no DISC 180, que é o DISC Direitos Humanos. Então, você liga, diz 180, 180, relata. Então, eles vão pedir o nome da vítima, se for possível, onde que mora, uma referência. Isso vai cair numa central e eles vão estar enviando para a cidade, né? Para o Ministério Público estar verificando e averiguando a denúncia. Então, é possível também fazer um boletim de ocorrência na delegacia da cidade, né? E a gente, enquanto CRAS, apesar de não... a gente trabalhar com proteção básica, né? Com fortalecimento de vínculos familiares, a gente acolhe essas mulheres, acolhe essas famílias. Faz essa escuta, né? Com todo carinho, com todo cuidado. E encaminha para o órgão competente, para a pessoa, para poder continuar a psicoterapia em si, né? Que precisa de algumas sessões aí, algumas vezes, de escuta para essa mulher se sentir empoderada novamente, saber que ela dá conta de cuidar da própria vida, né? Então, aí é o telefone da delegacia, né? De Alto Paraíso, ou ir pessoalmente. E, mais uma vez, o disco de denúncia é anônimo, né? Então, o vizinho pode denunciar, a amiga, o amigo, colega de trabalho pode estar denunciando no 180. Tá bom? Abraço a todos. Então, gente, a gente viu que, como a gente falou ontem, é muito importante denunciar. Que, às vezes, a própria vítima, ela não tem coragem de denunciar, ela tem esse medo. Mas, aí, que nem a gente falou, os vizinhos, as pessoas próximas, as pessoas que estão realmente reparando que essa violência tem acontecido. E não precisa, necessariamente, ser uma violência física, sendo uma violência de agressão verbal, de a pessoa estar sendo coagida de alguma forma, não necessariamente fisicamente, a gente tem que denunciar, sim, senão a gente vai acabar fazendo parte dessa violência, porque a gente está se omitindo. Eu trouxe alguns dados, comandados pela Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, sobre exatamente o 180, que ela deixou muito bem claro nesse áudio que a gente ouviu, que é importantíssimo ligar, gente. O 180 funciona 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana. Então, não tem desculpa para não ligar quando você está presenciando esse ato. E aí, eu trouxe uns detalhes desse registro do 180 entre janeiro e junho. São só seis meses de 2018. O número de denúncias registrados foi, de cárcere privado, 2.611 casos. Cárcere, né? Cárcere privado. A pessoa está sendo presa na sua própria casa. Homicídio, foram 899 casos. Tráfico de pessoas, foram 102 casos. Presta atenção nesse próximo número, Matheus. Violência física, foram 34 mil. 34 mil casos denunciados. Violência moral, ou seja, a pessoa ser agredida de forma verbal, coagida. Foram 3.381 casos. Violência patrimonial, 1.447. Violência obstétrica, 40 casos. Violência psicológica, foram 24.378 casos. Violência sexual, foram 5.978 casos. E o assédio no esporte, foram 3 casos. Então, assim, esses são os casos registrados. De janeiro a junho de 2018. Imagina agora o número de casos que não foi registrado. Por exemplo, o assédio no esporte, que só tem 3 casos aqui. Ah, são só 3 casos. Mas vai dizer que o esportista lá, o atleta, não tem medo. Não veio aquele caso no ano passado do assédio dos ginastas olímpicos, da natação. E o processo gigantesco, como o pessoal sofreu com a mídia em cima. Então, esses aqui foram 3 casos divulgados. Esses números que já são absurdos, que na verdade tinham que ser zero. Isso aqui são só casos divulgados. Pelo amor de Deus, assim, acho que a sociedade em si tem que botar a mão na consciência e tomar atitudes para que comece que esses números, esses registros, essas ligações sejam realmente feitas, que a pessoa denuncie. E que, se Deus quiser, esses números passem a cair, porque as atitudes serão tomadas. Ontem a gente estava comentando sobre que, por mais que aumente a visibilidade e a mídia passem a pautar, a gente está falando de algo que sempre existiu, né, Luísa, na sociedade. Talvez não esteja nem aumentando, por mais que o número de denúncias esteja aumentando. Está sendo divulgado. Está sendo divulgado, está sendo tirado debaixo do tapete para a sociedade lidar com isso e, de fato, tratar, entender que isso é uma problemática social, né? Agora, um fato que a Jennifer traz e ela relata que eu acho de suma importância é que a maioria das vezes não começa com uma agressão física, né? É uma gradação. Então, começa com um tipo de desrespeito, né, que vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até que culmina na agressão física e, no ponto máximo, existe o feminicídio, a morte, né? Então, é muito importante, sabe, a gente, tanto você que pode ter uma tendência a cometer, né? Se autoanalisar, buscar ajuda também, né? Como você que sofre, tipo assim, opa, o negócio está evoluindo, né? E eu preciso de ajuda. Acho que não é nem estar evoluindo, está começando. Exato, já é algo que é inaceitável desde o começo, né? A gente traz agora também uns áudios da Clésia Matos, que ela trouxe para a gente, radialista e empresária. Vamos dar uma ouvida. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Central Paraíso. Já ouvi falar, sim, Matheus, conheço vários casos, tenho vários relatos, inclusive de pessoas vítimas desse tipo de agressão, que muitas vezes me procura por um desabafo, né? Uma forma de confiança, desabafando, falando de relatos de várias violências, né? Sofrida. Então, conheço vários casos e vários relatos de violência contra a mulher aqui, em Alto Paraíso. As ocasiões dessas violências, Matheus, são várias. Muitas delas, eu já pude presenciar violência contra a mulher em público, né? E na maioria delas, às vezes, dentro de casa, na presença dos filhos, né? Não que eu tenha presenciado isso, mas depoimentos de várias mulheres que sofrem agressão, principalmente em casa, né? Por vários, vários motivos, sendo que a maioria deles é em torno de ciúmes, né? O machismo ainda prevalece e é muito grande no nosso Brasil. A alternativa, Matheus, na minha opinião, é que cada dia mais a justiça se torne mais rigorosa e que, na prática, funcione, da forma que está no papel, que, na prática, ela venha a ser praticada. E, principalmente, que as vítimas desse tipo de violência dê um basta nisso, que não aceite mais, denunciando seu companheiro e, de uma forma ou de outra, não aceitar esse tipo de violência, né? Porque é muito difícil, é humilhante para a mulher e não é fácil. Não adianta a mulher querer medir força com o homem, que o homem, naturalmente, ele já é mais forte com a mulher. O que tem que haver é respeito, né? E, quando não se há esse respeito, o homem parte para a violência. E aí, cabe a cada mulher não aceitar ser violentada. Obrigada, Matheus. Um abraço a todos vocês. A gente vai ouvir agora, também, Matheus, um áudio da conselheira tutelar Naya Cianes. Conheço e já ouvi falar e também já passei pela violência doméstica. A principal violência que eu mais vejo não é nem a de agressão física. Violência psicológica. Ela é muito vista por todos, assim, por todos não, pela maioria, né? É como algo comum, normal, rotineiro, uma briga de casal. E, muitas vezes, é a violência psicológica para rebaixar a mulher, para que ela não tenha atitude, para que ela não saia de casa, para que ela se sinta dependente do marido, né? Então, esse é o que eu mais vejo. E eu acho que uma maneira de diminuir isso é aumentar a divulgação, né? Em rede, do pessoal que trabalha com isso, para que as mulheres tenham conhecimento de que elas têm o direito de denunciar isso. Que a violência psicológica, ela pode acarretar em depressão, ela pode acarretar em coisas piores, né? Então, eu acho importante a divulgação de que é crime e que ela tem o direito de mudar isso na vida dela. Aí, Cléz e Naya Sayans participando com a gente, né, Lita? É, é que nem a Naya estava falando para a gente aqui sobre o que ela mais vê a violência psicológica. E os próprios dados mostram, foram mais de 24 mil casos só de violência psicológica. E isso por quê? Porque ele não deixa a marca física, não deixa uma prova, uma evidência do que a pessoa fez com a outra para que ela simplesmente possa chegar e mostrar que seja mais fácil ainda de outra pessoa detectar essa violência. Você falou sobre detectar a violência. Eu lembrei aqui do caso do Mike Tyson, lá no final da década de 90, né? Ele com a sua esposa atual, né, quando eles vieram separar, ele agredia ela, Luiz, ele sabia exatamente os pontos que ele podia bater para não deixar a marca e ser visto publicamente a agressão, né? Olha só que requinte de crueldade, né? E a gente fala de algo, gente, que existe. Porque todo mundo que bate, né, todo mundo que chega nesse extremo de crueldade, teme que seja exposto publicamente, né? E a gente não quer o mal para ninguém, entendeu? Mas a gente quer acabar com esse mal social. A gente quer acabar, né, de fato, com a violência que a mulher está sofrendo. A gente quer se comprometer com isso. E a gente traz agora também o relato da psicóloga Chiara. Oi, Matheus, bom dia, tudo bem? Então, eu sei de alguns casos, sim, não tantos, né, como é de se imaginar, mas a gente tem alguns casos, sim, aqui em Alco Paraíso, principalmente, atinge principalmente as mulheres mais pobres, né? As mulheres negras e as mulheres mais pobres. Em geral, está relacionada ao alcoolismo, né, como na maioria dos lugares, os companheiros, né, se alcoolizam e acabam agredindo as companheiras. E, inclusive, há pouco tempo aconteceu um caso aqui próximo da minha casa, né, que as meninas do IP acabaram intervindo. É uma casa cheia de crianças e o companheiro, né, saiu com faca atrás da moça, as meninas esconderam ela em casa e ele começou a ameaçá-las também. Enfim, em geral, acontece isso. Tem alguns casos também na época do Graz que a gente acompanhou. Esse mesmo perfil, as mulheres mais pobres, companheiros alcoolizados, né, e, geralmente, mulheres com muitos filhos, baixa escolaridade, enfim, características. E, então, e aí teve até alguns casos, porque a saúde precisa notificar. E aí, durante um evento que a gente fez do Crase Itinerante, né, na época que eu estava, a gente teve relato de algumas enfermeiras dizendo o risco que era para elas notificar, porque depois os companheiros acabavam tendo acesso a essas fichas e estavam ameaçando as enfermeiras. Então, aqui a gente tem algumas peculiaridades, né, nesse sentido. E eu acho que o que a gente pode fazer, o que a gente tentou fazer, né, na época do Crase, eu trouxe o pessoal da Secretaria da Mulher para poder ajudar a gente, né, a estruturar essa questão. Eles vieram aqui várias vezes durante o ano passado, retrasado. E, enfim, a gente tentou esclarecer, a gente tentou montar, né, falar principalmente com a polícia. Porque, em muitos desses casos, uma outra característica que a gente tem é que a polícia desestimula quando é chamada, desestimula as mulheres a prestarem queixa, né, em geral culpabiliza essas mulheres, né, pela violência, diz que elas estão apanhando porque querem, porque não vão fazer nada, porque é o companheiro, porque como é que elas vão mandar prender o pai do filho delas, né. Então, isso acontece muito. Então, a gente trouxe algumas palestras para a polícia e a gente trouxe algumas palestras nas instituições para tentar fazer com que as pessoas tomem, né, uma outra, tenham uma outra postura, principalmente agentes do Estado, tenham uma postura diferente de acolhimento mesmo com essas mulheres. Na época, também, a assistente social e a psicóloga, né, dessa equipe falaram um pouco, né, depois a gente teve a chegada de um escrivão na delegacia da polícia civil, e aí ela estava fazendo um acolhimento um pouco melhor dessas mulheres, né. Mas, ainda assim, a gente tem muita impunidade nesses casos, em geral, as mulheres não chegam a registrar queixo por conta de ser companheiro, por conta de ser pai dos filhos, por conta de toda essa desestimulação, né, para que elas façam isso, e elas acabam ficando mais vulneráveis de novo. O que eu acho que a gente pode fazer para melhorar essa situação é fortalecer essas mulheres, é criar oportunidade de renda, é dar acesso à educação, é criar redes de apoio, né, para que elas possam, quando decidirem por deixar esses companheiros, ter condições, né, de continuar vivendo, de continuar trabalhando, de continuar construindo as suas histórias, né, sem medo de morrer, sem medo de serem violentadas mais uma vez. E, também, uma outra alternativa é que as mulheres, né, principalmente outras mulheres, possam acolher mais essas mulheres que passam por essa situação. E, em geral, elas, além da violência, elas têm que lidar com a culpa que é colocada em cima delas, né. Se a mulher reage, ela está errada, se a mulher não reage, ela está errada, e, em geral, a culpa é colocada nela, por causa da violência. E, por conta disso, muitas delas acabam permanecendo nos lugares onde elas são violentadas. É, no geral, é isso. Eu não tenho muito tempo, né, tá com a nenenzinha novinha, não consigo elaborar muito mais agora, mas é isso. Espero que ainda ajude. Um abraço. Muito obrigada, Chiara Santos, pelo seu depoimento. Isso acabou lembrando a gente também de comentar exatamente sobre essa culpabilização que as vítimas recebem quando elas denunciam ou quando o caso vem à tona numa mídia, por exemplo. Por exemplo, no caso da Eliane Pérez com o Vinícius Batista, que as pessoas começaram a culpabilizá-la por tê-la levado o rapaz à sua casa. Só que, gente, essa culpabilização nada mais do que responsabilizar a vítima pela própria violência sofrida. Então, assim, acho que não tem nada mais absurdo do que isso. Que, assim, as pessoas estão ali apontando uma atitude que a mulher tenha tomado antes do ocorrido e falando com que esse erro que ela tomou seja culpa dela, essa violência que ela sofreu. O resultado final é da mulher que acabou tomando essa atitude errada. Gente, não tem coisa mais absurda do que você colocar a culpa na vítima. Aí eu acho que tem que ter muita cautela que, tudo bem, a gente pode tirar medidas de prudência dos casos que já aconteceram. Então, tipo assim, aconteceu o caso? Ah, então vamos dar um conselho para o homem, para a mulher que está se encontrando. Encontrar num lugar público é melhor do que o primeiro encontro em casa, por mais que, no caso, foi oito meses de conversa. Não foi nada, assim, impensado. Teve uma cautela muito grande por parte dela, né? Mas, quando a gente faz algum comentário a respeito de que lição que a gente pode aprender sobre um cuidado com esse caso, a gente tem que ter muito cuidado para não culpar a vítima pelo ocorrido, porque é a culpa inteiramente do agressor. O padre Fábio de Mela, ele postou em uma das suas redes sociais, na noite de ontem, se eu não me engano, um texto que acho que meio que resume isso, de culpabilizar a vítima com relação ao erro tomado. Eu vou ler rapidinho aqui o que ele escreveu. Eu vou abrir aspas para o que o padre Fábio de Mela disse. Isso acontece com quem conhece homem em rede social. Acontece com quem conheceu um marido de mais de 20 anos na igreja. Acontece com quem nem conhece o cara, mas disse não para ele na balada. Acontece com quem, sem querer, queima o jantar do marido. E acontece também com quem recusa um pedido para dançar. Acontece com quem corta o cabelo de um jeito ou usa uma roupa que o marido, noivo, namorado, não gosta. Acontece também com quem pede o divórcio após anos de abuso. Acontece com mulheres pobres, classe média, ricas. Acontece com a analfabeta, com a doutora. E continua acontecendo. Parece que todos esses anos, culpando as vítimas, não tem feito muito pelas mulheres agredidas. E é uma a cada três. É uma morta a cada 36 horas. Pior é ver mulheres se acusando. Então, assim, não tem texto melhor do que o padre Fábio de Mello escreveu. Maravilhoso. Porque, gente, não se culpa uma mulher em nenhum dos casos. Porque não é foi no primeiro encontro que ela levou ali para casa. Quantos casos de esposas casadas há muitos anos, classe social baixa, média e alta. Gente, quem foi? A Luísa Brunet. Famosa, modelo, atriz, casada há muitos anos com... Ele era empresário, né? Fora do país e ela foi agredida brutalmente pelo marido. Sabe? Acontece, aconteceu com, no caso agora, da Eliane Pérez. Acontece para onde você olhar. Existem casos com diversas características da mulher, do homem, do agressor, da vítima. Então, assim, não é padrão, não é igual. Então, assim, culpar a vítima é a coisa mais absurda que se pode fazer nesses casos. Queria dar um recado também para os homens que escutam a gente. Seguinte. Eu acho que fica um dever cívico para nós homens, sabe, Luísa? De quando a gente vê isso acontecendo, a gente não fazer vista grossa, né? E principalmente quando é com alguém que a gente tem uma liberdade de amigo, né? Você dá um toque na pessoa. E muitas vezes o que você vai ver é um tratamento violento, uma violência psicológica. Na hora que você vê isso acontecendo, chama o seu colega, chama essa pessoa próxima. Você tem uma conversa, uma conversa aberta, escuta essa pessoa. Com certeza essa pessoa também precisa de tratamento. Não adianta a gente achar que a gente vai mudar a violência sem tratar aqueles que estão cometendo a violência, né? Então a gente tem que ter esse olhar compassivo, né? Com todos nos lados das contas, né? A gente tem que desejar que o amor e a justiça cheguem a todas as pessoas. Então chama os seus amigos para uma conversa sincera, olho no olho. Pergunte o que está acontecendo, por que você está fazendo isso? Você já pensou, já se colocou no lugar dela, né? E isso faz toda a diferença porque, às vezes, uma mulher falando não causa o efeito no homem do que um homem falando. Então, por isso que no caso de violência à mulher, é um assunto que todos têm que comprar a causa. Todos têm que comprar essa briga para, de fato, a gente ver a nossa sociedade livre desse mal. Aí começa com pequenos atos. Não precisa ser um discurso moral que você vai dar. São pequenos toques. Por exemplo, você está ali na rua com seu amigo, estão ali curtindo o dia normal. E aí passa uma pessoa, uma mulher, e vem aquela clássica cantadinha. Em vez de você rir, brincar e cantar junto, fala, Oh, não, isso não é respeitoso. É melhor não fazer isso. E não é uma coisa que, assim, não parece ser uma coisa grande, mas já é uma pequena atitude que vai fazer toda a diferença. Cara, tem um vídeo, entrevista essa semana da Jujuti, né? Com o Cauê Moura, que é um outro... Aí, ela fala assim, não, por exemplo, vocês estão na roda de amigo, né? Aí passa uma mulher bonita, geralmente alguém vira na roda e fala assim, Nossa, vontade de desbagaçar essa mulher toda. Aí ela fala, por que que não vira um homem? E fala assim, cara, por que que você quer desbagaçar ela? Por que que você não fala assim, nossa, que vontade de amá-la intensamente. Sim, olha só. Vou levar ela para jantar, conhecer, conversar. É, nossa, que vontade de fazer essa mulher feliz. Não é, gente? Muito mais romântico. Vai chamar muito mais a atenção da mulher do que você chegar e fazer uma piadinha de âmbito sexual. Violento, que eu acho que é o grande mal, né? É uma piada violenta. Sim. Então, assim, parece pequeno, mas já é uma atitude que já... Que se espalhar entre os homens, acho que já vai fazer uma grande diferença. Já vai trazer, por exemplo, liberdade para uma mulher poder caminhar sozinha na rua. Sem ter medo. Porque, imagina, né? Aí eu estou falando como homem mesmo. Às vezes a gente fala, assim, algum comentário, né, sobre uma mulher, mas é sempre legal a gente se colocar no lugar delas e pensar como é que isso está chegando. Porque muitas vezes chega como ameaça e no nosso meio masculino a gente não percebe essa ameaça porque a gente não vive esse problema. Então, por isso que é importante a gente ouvir e aí também, eu acho que participar da conversa. Não é uma conversa só de mulheres, agressão feminina. Não. É uma conversa de homens e mulheres. Aí é legal, assim, você estava falando de se pôr no lugar da mulher, que é legal de ver que, por exemplo, são pequenas atitudes que você pode pensar como um homem. Ah, eu posso sair sozinho à noite para ir, tipo, no mercado rapidinho comprar uma coisa, dependendo do horário. Tipo, 10 horas da noite tem aqueles mercados, 24 horas. Você vai no mercado sozinho, você não tem medo de ir no mercado e voltar porque você vai sofrer algum tipo de violência. A mulher já não consegue ter. Eu acho que não a violência sexual. Sim. A violência, eu acho que o homem também sente medo. Está presente em tudo, mas a mulher já sai com medo de... É o maior medo, né? É o maior medo. São pequenas liberdades, assim, que um homem pode ter e que a mulher não tem. Um exemplo de sair da praia e eu vou andando para a minha casa, que é um pouquinho mais afastada. O homem pode andar só de bermudão, chinelo, sem camisa. A mulher não pode andar de short, chinelo e só de biquíni. Porque as chances dela sofrer algum tipo de assédio são altíssimas. Eu fico imaginando a questão do Uber, né? Deve ser muito complicado. Uber, táxi, de madrugada. Nossa, eu posso dizer exemplo meu. Não precisa nem sair de madrugada. Acho que eu sempre tive medo de pegar o Uber, táxi. Quando eu pegava o Uber de dia, saindo do trabalho, para resolver qualquer coisa, eu sempre mandava mensagem para minha mãe, para minha irmã. Olha, entrei no carro. Olha, cheguei no local, saí do carro. E agora o próprio aplicativo já percebe tanto quanto as mulheres têm esse medo que você pode compartilhar a sua viagem, exatamente para a pessoa saber. No momento que você entrou no carro e no momento que você saiu do carro. Exatamente por esse medo da violência. Agora um pequeno comentário, porque pode ser que alguém que esteja ouvindo seja influenciado, sabe, Luísa, por essa divisão ideológica e política que existe hoje na sociedade, né? Que não atinge a todos, mas atinge a muitos, né? Entre progressistas e conservadores, né? Aí talvez alguém esteja questionando, não, mas peraí, falar de violência à mulher é uma pauta de feminista, é uma pauta de progressismo. Eu não concordo com feminismo. E tudo bem, você tem todo o direito de não concordar com feminismo. Eu tenho vários pontos específicos que eu também não concordo. Agora, a agressão à mulher é uma pauta humanitária, uma pauta que transcende a sua posição política. Inclusive, se você é conservador, existe um argumento conservador que vai contra a violência e da mulher, né? É um argumento que diz, né? Que o conservadorismo gosta muito de falar das diferenças entre homens e mulheres e dos papéis, né? Diferentes de cada um. E nesse pensamento conservador é dito que a força física que tende a ser maior no homem devido à testosterona e outros fatores, deve ser usada para a proteção dos mais vulneráveis, né? das crianças e da mulher também. E não para a agressão e opressão destes, né? Então, independente, você pode de fato não concordar com o progressismo, não concordar com o feminismo, mas em relação a ser contra a violência das mulheres, a gente está todo mundo no mesmo barco. Inclusive, né, Luísa? A gente quer deixar o Central Paraíso aberto para você, mulher de alto paraíso, que quer trazer seu relato, mandar no celular, que é o seguinte. Que é o celular da Luísa, inclusive. Que é o 619-9933-6869. Caso você precise de alguém que se sinta mais confortável em contar a sua história ou precise pedir ajuda para poder relatar um caso, para poder denunciar um caso, a gente aqui na Central Paraíso está disposto a ajudar você em todos os passos. E lembrando também que se você quiser relatar o seu caso, né, e que isso seja vinculado na rádio, isso vai ser importante para a gente pontuar sempre essa questão, esse absurdo que é uma realidade sim, né, e o seu exemplo, o seu testemunho pode servir mesmo para a conscientização e mudança da cidade de alto paraíso. E trazer força também para outras mulheres criarem essa coragem para denunciar os seus agressores. Exatamente. Lembrando que se você quiser manter o anonimato, a gente pode botar no programa ali, mudar a sua voz, fazer aquela voz, né, clássica de pato, né, de anônimo do jornalismo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho